Fala galera, beleza? Aqui é Matheus Palinha para mais um vídeo para vocês aí. Hoje eu vou trazer um vídeo de treinamento, trabalho de passe com deslocamento aqui e domínio. Muito fera, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Mas antes da gente começar, eu vou falar para vocês a respeito da Footcrack. Eu deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece, clica no link e vem treinar comigo aí. São centenas de exercícios para você melhorar o seu drible, a sua técnica e a sua performance na hora do jogo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora comigo aí. E não esqueça meu Instagram também na descrição, começa a me seguir que a gente vai trocando ideia lá. Valeu, vambora! Galera, então vamos lá para o passo a passo. O seguinte, o exercício funciona assim, eu coloquei aqui quatro cones formando um quadrado. A distância de um cone até o outro são dois passos, beleza? E eu estou com o meu companheiro ali, que é o Clebinho, que vai estar me ajudando aqui. Então aqui a gente vai fazer um trabalho de passe, beleza? Onde vai ser o seguinte, eu dou o passe para o meu companheiro e ele vai fazer o domínio. Então, de acordo com o domínio dele, eu tenho que fazer o meu deslocamento. Então, se eu dou o passe para ele, ele dominou a bola lá, saindo para a direita dele. Então, tem que fazer o deslocamento para receber a bola. Se eu dominei aqui e eu domino a bola também saindo para a minha direita, o meu companheiro vai deslocar para que eu toque a bola para ele aqui. Ele dominou agora voltando, então eu tenho que voltar para receber a bola aqui. Dominei também, olha lá, ele desloca lá. E aí vai. Então, a gente sempre tem que estar deslocando e um tentando enganar o colega, fazer com que ele perceba para onde eu vou dominar essa bola, a bola para ele fazer a leitura da jogada, onde ele tem que dominar para sempre acontecer as tabelas. É o que a gente faz na hora do jogo. A gente faz a leitura do nosso companheiro para você poder aparecer para ele. Beleza? Então, a gente vai fazer um exemplo aqui agora na prática. Fica ligado aí para vocês verem o tanto que é bacana demais esse exercício aqui. Beleza? Fica ligada. 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 Tchau, tchau. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, o exercício é muito bacana, a gente trabalha em dupla aí, vocês viram aqui, então fica show demais. Então procura chamar seu companheiro aí, faz uma adaptação, não precisa usar os pratinhos, pode colocar garrafa pet, o chinelo, o que você tiver em casa aí e faz esse exercício aí que tem esse exercício que vai melhorar muito a sua técnica aí e a sua performance, beleza? Então não esqueça também, Footcrack, link tá na descrição aqui, clica nele e vem comigo. É nóis! Tchau, tchau.